PELO AMOR DE... A Fela A Fela Caramba, vai tomar no cu AAAAAAAH A SOLO A CARI, OLHA Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Vou fatiar os caras, hein, rapaziada Vou fatiar os caras, rapaziada Vou fatiar os caras, rapaziada AAAAAAAA AAAAAAAA LIXO O Bruna, o Bruna me encorajota Isso é uma falta de respeito Olá Olha aqui Fica meu, Bruna Sabato AAAAAAAA 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 Meu Deus Eu consigo fugir Cara eu tô dando a chama dele Mano eu tava aqui já, cara Correndo pra cá, pra nem pra cá Por causa da minha empregada e de novo Mano, se... Não, os caras são ruins mano, vai ganhar Confia Olha lá, viu Olha só Mas é um porco mano O famoso vou campanhar... Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Você brinca, vamos, vem, vem, vem. A mista leve o... Bane de filho da puta lá. Hum, eu vou ter uma chique de pito que eu sou um porco. Fudido, carai. Saca vai perder, né? Saca vai perder, né? Saca. Mas, Saca. Meu Deus, cara. Esse lezinho é... Sabe? a 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